Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ninguém tá julgando ninguém aqui, sabe? Ninguém tá julgando ninguém. Eu só falo assim, mas não julgo, porque julgar eu acho que seria bem pior, né? O julgamento, né? É a questão do Zé ser muito infantil, muito criança, machista e bobo. Ele acha que é bonito, ele acha que é bonito, né? O que que acontece? Sair de um casamento de 30 anos com três filhos, mandando a lenha na mulher, falando que mulher feia tem que ser traída, né? Casou com ela porque ela ficou grávida. Precisava desse Zé ser tão bobo assim, ser tão machista assim? Não precisava, gente. Não precisava, por isso que hoje ele tá ganhando isso que ele tá ganhando aí, ó. Desprezo. Agora, o que ele vai ter mesmo, que vai acontecer com ele mesmo, vai ser no final. Isso acontece com todas as pessoas. Toda mulher que enrola com um homem casado, o final é surpreendente. No final é porque ele tem, o destino dele é morrer junto com a família. Na hora de morrer, ele vai pra família. E essa aí vai ser chutada, mais chutada do que cachorro morto, né? E vai ser cruel a situação dela, sabe? Vai ser falada, vai ser julgada, vai ser... Ixi, vai ser terrível. Eu tô falando isso, gente, porque eu tenho idade, sabe? Eu sou uma pessoa vivida, então eu tenho visto muito isso. Essas mulheres amantes, elas acham que elas é a última bolachinha do pacote. Ai, porque eu sou bonita, eu sou isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Minha filha... Olha, Gracia, eu tava te olhando na foto do YouTube ali, mas você é feia, viu? É feia que chega a doer, viu? Você tem dinheiro, você faz tanta palhaçada, é tanto... Você já tá com o corpo transformado em remédio, aí dentro desse corpo seu só tem remédio, só tem remédio. Tá parecendo um corpo de defunto, só tem remédio por dentro. Você faz tanta coisa e não tem beleza, você não é bonita, você não tem beleza. Você é muito feia. Não tem diferença nenhuma. Tudo que você faz, faz, faz aí, ó, pior que tá ficando. Você fez errado. Você fez errado pegar um homem casado. Você não acha que é errado, não, né? Porque você gosta de pegar mesmo, né? Você é dessas, né? Você fez errado destruir uma família. Você destruiu uma família. Você destruiu. Tanta chance que você tinha que pegar um homem solteiro, fazer sua família e terminar sua vida em paz com o que você merece. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Graciela. O negócio é o seguinte, nada desses trens que você tá tendo aí é de Deus. Isso tudo aí é do demônio, do diabo. Você vai ver no final.